Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Meu rio é samba pra lá É xinga pra cá Meu rio é maré prema Mistura de perdição Pesão e amor Paixão e fé no redentor Na praia a pé Curtindo na sua Ligado na moda da rua Eu conto João Conto José Seja o que Deus quiser Aquele rio Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Rio de Janeiro Pode chegar que o povo é maneiro Maneiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ei rapaziada, essa é a cidade maravilhosa Calou planeta, pode calar na banca Mas é o seguinte, atividade na laje, no beco e na viela, meu irmão É, pulindo de pato é chão, hein Então, desliga Ciência, 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 cito Ciência, ciência, ciência